Hoje meu objetivo é bem claro, eu quero literalmente conseguir alcançar o meu recorde de XP dessa temporada 2 do capítulo 3. Pra você que não tá ligado aqui no canal, eu literalmente consegui fazer 200 mil de experiência em menos de 5 minutos em um só mapa em um vídeo passado. E hoje, eu tava aqui testando alguns grids de XP e eu acabei descobrindo um aqui com meu amigo Teofu, que basicamente me deu muito, muito, muito mais do que isso. E hoje eu vou estar te mostrando aqui que grids que é esse e como você pode conseguir mais do que isso também dentro do seu jogo. Mas primeiramente, de praxe, vem aqui na sua loja de itens e utilize o código PARAISOX pra você poder ter acesso ao número máximo de vitórias coroadas da sua Season. Agora vamos ali pra eu te mostrar o código do mapa. Esse daqui é o código do mapa, porém tem o pulo do gato aqui bem rapidinho. Aqui você pode colocar a versão 42 ou você pode colocar a versão 46 do seu mapa. Em uma das duas, vai estar funcionando o grids de XP e dentro do vídeo eu vou te mostrar a versão que eu tô usando pra você poder replicar no seu jogo. Aqui, de praxe, a versão que eu tô utilizando aqui é 42 e você já pode começar o mapa caso você queira. E como eu falei com você aqui, o Teofu é o cara que mais sabe desse mapa daqui, até porque foi literalmente ele que me mostrou. E é por isso que eu vou deixar ele apresentar pra você. E aí, Teofu, como é que você tá, velho? Mano, eu tô bem pra caraca, mano. E para aí, você tá preparado já pra chegar nesse nível 60, velho? Ah, eu tô, velho. Bora lá. Mano, tu vai, com certeza, pelo menos uns 4 no nível desse mapa, mano. Sem brincadeira, tá ligado? Ó, paraíso, ó, se liga. A gente vai começar pegando esse Grapplerzinho aqui. E toda vez que tu pegar uma Grappler, tu vai ver que tu vai ganhar um número de XP aí dentro do jogo, né? É bem pouquinho assim, tipo, mas não é coisa que a gente tá se preocupando. Até porque a gente não quer pouco XP, né, mano? Exatamente, bora lá. Mano, ó, o objetivo principal desse mapa daqui, o paraíso, é, obviamente, você tá colhendo o máximo de moedas douradas possível. E a gente tem aqui, obviamente, alguns spawns de moedas douradas. Por exemplo, a gente tem aqui dentro dessa vendinha, algumas dessas moedas douradas aqui disponíveis pra você tá pegando. O recomendado que eu faço pra você tá pegando elas, na verdade, é 500 dessas moedas. A gente também tem outras localizações delas, como, por exemplo, aqui nessa placa do Peixoto. Mas eu acho que, tipo, a gente deveria acessar pouco ela, porque a gente toma dano toda vez que a gente acessa isso daqui. E senão a gente vai acabar parando no hospital, tá ligado, mano? Exatamente. Tipo, um hospital aqui nessa ilha, velho. E tem uma coisa aqui bem interessante desse mapa. Basicamente, tudo que você fizer vai tá te dando experiência. Porém, como o Teufu falou, é muito pouco comparado ao quanto você pode ganhar. Aí tem uma coisa, tá? Toda vez que você entra naquele Peixoto ali, pega a sua Grappler novamente, porque você acaba perdendo, demorou? É, e tu tem que tomar cuidado também, né, pra isso que tu não perde só a Grappler. Tu perde qualquer item que tiver no teu inventário. E já, já a gente vai precisar de um item que vai vir pro nosso inventário. Bom, essa parte daqui, parece que tu já conhece. Acho que tu já pode falar dela, né? Aqui em cima é basicamente o seguinte, tem duas formas pra você poder tá ganhando XP nesse mapa. A primeira delas é, obviamente, ignorar o Teufu todo bugado aqui. Você vai vir aqui em direção a esse botão. Porém, cuidado, esse botão aqui, ele é bem forte. Ele vai acabar criando um purgatório aqui e você vai precisar fazer ele bastante rápido. Então, fica esperto. Então, você vai basicamente apertar o botão aqui e vai ser o mais rápido possível, indo pra essa localização que eu vou tá te mostrando. Você vai, primeiramente, descer essa escada aqui e vai correndo mesmo pra esse prédio ao lado. Vai utilizar sua Grappler pra você poder conseguir correr mais rápido. e vai bem aqui em direção a esse ursinho. E cada vez que você dá um tiro nesse ursinho, você vai tá ganhando experiência por isso. Olha só, já ganhei mais de 20 mil de experiência por isso. E não faça igual eu, tá? Acerta os tiros que você vai tá ganhando mais experiência ainda. Então, como você pode perceber, só nesse ursinho aqui eu já até upei um nível e já consegui mais de 40 mil de experiência. Isso porque eu mesmo errei praticamente todos os tiros. E antes de eu estar te mostrando o cartão secreto que tem dentro desse mapa daqui, eu quero te mostrar outra coisa extremamente forte aqui dentro desse mapa. Se você vier bem aqui em direção a essa casinha escrito Streaming House, você vai ter acesso a esse local aqui. E cada dança que você fizer em frente a esse local aqui vai tá te dando experiência. Então, como você pode perceber, já fiz aqui uma dança que me deu basicamente 6 mil de experiência. A última vez que eu fiz isso daqui me deu 10 mil de experiência pra cada dança que eu fiz. Então, como você pode perceber, você faz a dança, cancela ela, faz a dança, cancela ela e você vai tá maximizando a sua experiência. Assim como o Teufo tá fazendo, assim como eu tô fazendo. E depois que você terminou isso daí, vamos pro próximo passo. E bom, como eu falei com você, pra você poder ter acesso a esse cartão secreto, você vai vir em direção a essa prefeitura aqui, o local central do mapa. Você vai vir aqui em direção a ela, vai subir as escadas, obviamente, e vai no mesmo local que fica o botão do purgatório. Vai pegar essa moeda aqui, tá de bobeira, tu já pega, vai tá ganhando XP por ela e vai fazer algum emote bem aqui no canto. Você vai tá ganhando esse card bem aqui. Relaxa que você já vai tá usando ele. E olha só, agora como você pode perceber, você tem dois itens. O primeiro, exatamente esse cartão aqui, e o segundo, esse vira-vira. Se você vier bem em direção a essa salinha bem aqui, na verdade, a esse prédio bem aqui, e subir ali no segundo andar dele, você pode perceber que tem um cofre bem aqui. Aqui você pode tá abrindo com um cartão que você acabou de pegar, vai tá ganhando experiência por isso, então bem tranquilo. E você pode entregar esse vira-vira bem aqui. E você também vai tá ganhando experiência por isso. Como eu falei com você, tudo que você faz no mapa te dá experiência. Aqui como você pode tá percebendo, tem mais um cartão de acesso que você vai tá utilizando pra poder tá abrindo mais uma porta. E essa daqui é sinistra, tá? E olha só, pro próximo passo do glitch, você vai ter que fazer o seguinte, pegar literalmente 500 moedas de ouro do seu Fortnite. Então você vai vir basicamente nesses locais que eu já te mostrei onde é que ficam as moedas, e vai esperar um pouquinho pra elas poderem respawnar e você poder tá pegando. Depois que você pegou todas aquelas moedas, você vai pegar uma das suas grepas que você provavelmente acabou perdendo. Pronto, depois que você pegou tudo aquilo de moeda, você não vai usar por enquanto. Porque agora você vai pegar esse cartão que você acabou de pegar e vai em direção a esse novo local bem aqui. E aqui não tem erro, aqui você vai literalmente pra onde o card te manda ir. Você vai em direção a esse local aqui e você vai tá ganhando experiência por isso. 15 mil de experiência. Simplesmente absurdo. E agora sim, você vai tá gastando todas as suas moedas com isso daqui. Você vai ter que ter um total de 15 peixes raros aqui no seu Fortnite. Então você vai comprar eles devagarinho pra você poder não perder nenhum deles. E você vai ter que tá no total 15 deles. Pronto, depois que você pegou aquilo tudo de peixe, você vai pegar sua grappler necessariamente com 10 cargas. E você vai ter que subir ali em cima. Mas tem uma parada. Como você pode perceber, ali no canto esquerdo eu tô com 18 de vida. E pra você poder recuperar tudo aquilo ali, você vai basicamente vir nesse hospital. Vai pegar esse coraçãozão bem aqui e você vai literalmente recarregar toda a sua vida. E já pode dar continuidade ao glitch. O seu objetivo agora é utilizar essa grappler pra você poder subir lá em cima. É bem alto. Então você vai basicamente fazer esses passos aqui e vai ficar tranquilo pra você poder conseguir chegar com a sua grappler. Mesmo ela tendo apenas 10 cargas. Depois que você chegou bem aqui em cima, você vai dar um rolezinho e vai estar encontrando essa armada aqui que não custa nada você pegar, né? Já pega ela aí pra você poder estar garantindo 4.188 de experiência ou até mesmo mais no seu mapa. Aqui você pode trocar todos os seus peixes por um único peixe em Midas, o que vale muito a pena porque te deu literalmente 30 mil de experiência. Que doideira. E como você pode perceber, eu voltei em direção a esse ursinho bem aqui. Até porque agora você vai literalmente utilizar esse peixe em Midas. Você ganhou mais carros com 30 balas e o seu objetivo agora é acertar todas bem nesse ursinho que vai estar te dando literalmente muita, muita, muita experiência. Acabei de conseguir 100 mil de experiência apenas por atirar nesse ursinho com essas cargas. Eu praticamente já até ultrapassei o meu antigo recorde. E tem muito, muito mais coisa pra você poder fazer dentro desse mapa daqui. E eu vou estar te mostrando. Pronto, agora você esquece tudo aquilo que você já fez e vem em direção a esse estágio de gelo bem aqui. Aqui você vai ter que coletar 25 peixes. Então como você pode perceber ali no meu inventário, já estou com uns 25. Bora lá pra próximo passo. que é basicamente onde o Telfull está. É bem ali em cima. Naquela loja de tacos. Bem que nessa loja de tacos você vai vir em direção a essa parede. Vai utilizar literalmente todos os seus peixes e cada peixe vai estar dando experiência pra você. 3 mil de experiência pra cada peixe que você utilizar bem aqui. Vai coletar no total de 5 bombas. E depois que você coletar ela já pode vir aqui em direção a esse novo local. E coletar todos esses SP bem aqui. Vai estar dando pra você 30 mil de experiência. Com certeza um dos melhores mapas que eu já vi em toda a minha vida. Pronto, olha só. Agora você vai vir em direção a esse centro de recompensa. E como você pode perceber, eu estou ali com 900 moedas. E com 900 moedas eu posso comprar aqui esse grande experiência. Está escrito aqui, grande experiência. Então eu comprei, vou ver quanto eu vou ganhar com isso aqui. 25 mil de experiência. É, vale muito mais a pena você fazer outras coisas dentro desse mapa daqui. Porém, valeu o teste. Caso você queira, você pode fazer isso. Inclusive, até eu tenho mais um nível aqui no meu jogo. E assim como da última vez, eu quero fazer outro teste bem aqui. Como você pode perceber, bem aqui nessa máquina de vendas vende o Minishield. Então eu vou comprar ele aqui. Na verdade veio até 6, muito doido. E vou em direção a esse estádio de futebol. Lembrando que esse mapa daqui, ele é bem pequeno. Apesar de ter bastante coisa. Então é bem fácil de você se localizar, né? Aquela máquina de vendas ali, esse estádio de futebol bem aqui. Vamos ver o quanto o despeque dá. Dá 101 de experiência por Minishield. É, não é muito bom não. Porém, valeu o teste. Já é uma coisa aí pra você poder não fazer do mapa, né? E eu e o Telfu fizemos aqui mais um esforcinho. A gente conseguiu pegar 450 moedas cada um pra gente poder estar abrindo duas casas. Vamos ver o que acontece quando a gente abre essas casas. Está pronto, Theo. Bora, bora, bora. 3, 2, 1, vai. Vamos abrir aqui. Eu abri aqui também, não me deu nada por enquanto. Onde tem um cartão aqui de troca? Tem um cartão. Só não sei. Cadê o XP, né? Eu quero o XP, filho. Pois é. Eu acho que vai vir junto com esse cartão de troca aqui. Parece bem provável, tá ligado? Bora lá testar, bora lá testar. Olha só. Esse cartão aqui, ele pode ser entregue bem aqui. Então, olha só. Vamos perceber... O seu cartão é de quem? O seu cartão é de quem? É do Minha, acho que eu me deu 7.900. Vamos ver quanto é que tu ganha. Caraca, me deu logo 10.000, filho. Ah, vai. 10.000 de experiência, 7.000 de experiência. Está valendo muito a pena, sim. E eu vou fazer aqui um último teste dentro desse mapa daqui para poder ver se realmente vale a pena você fazer, a não ser os primeiros que eu te mostrei. Eu, basicamente, aqui peguei 280 moedas, comprei essa granada da sombra bem aqui. E agora eu vou em direção, literalmente, à base da sombra. Bom, depois que você veio aqui na base da sombra, você já pode vir em direção ao segundo andar para você poder coletar isso daqui. Fazendo isso, você consegue 10.000 de experiência e essa grappler infinita aqui. É, até que vale a pena para você poder fazer isso quando você iniciar o mapa, né? Para você já começar com uma grappler infinita. Realmente vale bastante a pena. O problema de tudo mesmo é esse cartão aqui que até agora eu não entendi como é que se pega. Se você quiser que eu traga uns shorts aqui do canal ensinando a como você pode pegar esse cartão aqui, escreve aqui nos comentários porque eu estou sim investigando isso. E olha só, acabei ganhando 25 estrelas do passo de batalha aqui, meu parceiro. E eu acho que eu vou ficando por aqui, tá? Esse mapa daqui realmente vale muito a pena e superou todas as minhas expectativas. Literalmente me fez bater o recorde de experiência da temporada. Muito, muito bom. Recomendo você utilizar ele no seu Fortnite. Eu vou ficando por aqui. Falou e tchau. Tchau.